E tem uma outra galera também muito animada, está chegando a data delas. O comércio de Rio Preto já vive uma movimentação maior por conta do Dia das Crianças. E apesar da alta nos preços dos brinquedos, não está fácil para ninguém, não é verdade? Os lojistas esperam um aumento nas vendas em relação ao ano passado. Nem parece começo de semana. Calçadão de Rio Preto teve segunda com jeitão de sábado. O movimento de consumidores e de sacolas indica a chegada de mais uma data festiva. E dia 12 está logo aí. Já é na próxima quinta-feira. E as lojas de brinquedos são as preferidas nessa época. E não tem jeito. Nessa hora, elas têm a voz ativa na escolha do presente. A Elisângela e a Elane sabem bem disso. Mãe e tia já perderam as contas de quantas lojas entraram hoje em busca do presente do Nicolas. Antes a gente escolhia para ele, agora ele tem que escolher. Eles têm voz ativa mesmo. E é um gosto enjoado. Eles são decididos. Eles são. E a mãe e a tia vão atrás e tentam agradar. Eu tenho um baldinho em casa, só que ele está com pouca areia. Eu quero comprar outro. É uma areia que se você apertar ela fica dura e se você deixar ela parada ela fica mole. Estão deixando a tia e a mãe mole com as pernas de tanta andagem. E não tem jeito. Nessa hora, a criançada quer brincar mesmo e os brinquedos lideram as vendas. Inclusive, tem uma pesquisa bem legal desenvolvida pelo segmento. Ela mostra a lista dos chamados presenteadores. E os pais estão lá no topo. Representam 74,5%. E os avós vêm logo na sequência. Ocupam o segundo lugar. Mas, embora os pais sejam maioria, uma coisa é muito certa. Os vovôs e vovós não têm nenhuma dó de gastar dinheiro para comprar presente para os netinhos. A vovó Rosimeire não economizou. Por falta de um. Ela está levando quatro brinquedos. Tudo pelo netinho. Estou levando essa betoneira, um helicóptero, dois pacotinhos daquelas... Tipo Lego, sabe? De encaixar. Tudo que a gente vê, a gente quer comprar. O ticket médio aumentou nos últimos dois anos. Se antes os presentes das crianças ficavam ali, na casa dos 80 reais, hoje a brincadeira está mais salgada para o bolso. Gira em torno de 140. Mas a Márcia não liga nem um pouco. O sorriso deles não tem preço nessa hora. Eu não acreditava. Mas, depois que eu tenho meus netos, eu acho que pela idade, quando a gente é mais jovem, sai mais. Agora que eu tenho eles, curto assim. É um amor dobrado. São dois netinhos. Você está levando quantos presentes para cada um? Dois para cada um. Tá? Vai dar para brincar bastante. Nossa, vai fazer festa. Apesar da animação nas ruas, o setor de presentes trabalha com um acréscimo mais realista. Pé no chão, vamos dizer assim. A gerente desta loja explica que o perfil mudou muito depois da pandemia. A gente compara com o mesmo período do ano passado. A gente espera um crescimento de 5% no movimento. O que a gente observa foi uma mudança de comportamento. O ticket médio aumenta um pouquinho. A compra é mais pensada na criança e na família. Então, algumas mudanças de comportamento aconteceram depois da pandemia. E ela continuou. Por exemplo, o brinquedo é adquirido pensando não só na criança, mas na criança com a família. Embora o setor de confecções esteja mais parado nesses dias que antecedem a data, os lojistas estão otimistas. Esse mês já começou com uma melhora de venda. Em torno de 20% a mais do que os meses anteriores. A perspectiva é que continue a crescer até o final do ano. Essa movimentação começa a aumentar a partir de terça-feira. E a gente acredita que ela se potencializa até sábado. É isso aí que melhora ainda mais.